Catanduva tem vagas para servente de obras, motorista de caminhão, pedreiro, serraleiro e jardineiro. Em Urupês há oportunidade para gerente comercial. O telefone do Pátio para mais informações é o 173522 1194. Em Olímpia tem vagas para instalador de TV e internet, eletricista, auxiliar de cozinha, repositor e operador de caixa. O interessado pode encaminhar o currículo para o e-mail patedeolimpia.gmail.com. Já em Regente Feijó tem oportunidades para motorista e ajudante geral. Para mais informações sobre essas vagas é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. E existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Vendedor em Adolfo, Alfredo Marcondes, Anhumas e Altair e motorista e enfermeiro em Andradina. Além disso tem vaga para farmacêutico em Aracatuba. Então não perde tempo, acesse agora mesmo sbtinterior.com barra empregos.